Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E eu vou falar pra vocês hoje sobre contação de história. Mas como assim contar história com um jogo? Vou estar falando sobre esses caras aqui, os Story Cubes. Então assim, não sei se alguém lembra, há um tempo atrás a Galápagos lançou bem no comecinho lá um jogo chamado Histórias. Este jogo tinha umas cartas, frente e verso, que você ia usando pra poder contar uma história. Então, a ideia desse Story Cubes é parecida com história, só que ele tem dados. Então cada conjunto vem com 9 dados que você pode usar pra contar as histórias. Então, no Brasil foram lançados 5 conjuntos com 9 dados. O primeiro é o básico, né? Que tem esse aqui que tem a face preta, né? Então ele tem aqui imagens básicas, né? Então só mostrando aqui alguns, tá? Tem o de ações, que você pode ver aqui, ó, que as faces mostram ações, certo? É, então vou mostrar mais umzinho aqui, tá? E o de viagens, tá? Pode parecer que é igual, mas ele é cinzazinho, meio puxado pra um verde. Tá? Então são coisas relacionadas a viagens aqui, ó. Tá? Então assim, esses sets, esses 3 sets que eu falei pra vocês, eu tinha antes, né? Da Galápagos lançar aqui no Brasil, tá? É muito legal, né? Você tem várias formas de jogar, mas basicamente a galera vai contar uma história. Então você pode pegar os 9 dados de um set, rolar todos e tentar criar uma história, combinando aqueles dados. Uma forma que eu pessoalmente gosto bastante de jogar é... 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 cada um... Você tem um saquinho, ó, tem aqui um saquinho que eu comprei pra poder jogar. A pessoa mete a mão no saquinho, eu boto, misturo tudo aqui, ela pega um dado, rola e começa a contar uma história. E o próximo jogador pega o saquinho, rola mais um dado e continua aquela história. Fica bem engraçado, né? É... você não saber o que vai sair, né? E rolar os dados, né? E aí agora a Galápagos lançou esses dois últimos aqui, ó. O Fantasia e o Mistério. Vou mostrar pra vocês como é que é, tá? Então ele vem aqui com... é... 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 uma caixinha que desliza e depois é uma caixinha que tem imã. Então os dadinhos vêm aqui dentro, certo? Eles vêm num saquinho, opa! Esse daqui é o de fantasia. Então pode ver que é um tema aqui meio focado em fantasia medieval, né? E cada set tem uma cor diferente, que é o que é legal, que dá pra você misturar, depois separar, sabendo quais... quais são os dados de cada set. Então ele vem com o manualzinho aqui, ó. Como eu falei, assim, não tem muito mais forma certa de jogar. Então, assim, eu... muita gente às vezes fala assim, ah, meu filho é muito novo, tem 3, 4 anos, né? Que jogo eu compro pra ele, né? Com 3, 4 anos a criança ainda tá numa fase que às vezes ela não entende direito o conceito de regra, né? Com 4 anos você tá começando a formar isso daí. E... E com isso, fica difícil ali você ter um jogo que faça a criança participar. Só que esses aqui, ó, é a contação de história. Então você pode, por exemplo, usar os dados pra você contar uma história. Então às vezes tá na hora de dormir, conta uma história pra mim, você tá meio sem ideia, você fala, ah, vamos contar então a história com os dadinhos. Aí você pega o dadinho, rola, e aos pouquinhos você pode ir deixando a criança participar, né? Não, esse aqui é você que rola e você que vai dizer o que vai acontecer. Então é uma forma bem legal, né, de você trabalhar aí a imaginação das crianças, né? E ter essa contação de história aí, sendo que você pode, né, a mesma pessoa contar uma história, você pode, várias pessoas, ir emendando um na história da outra, que acaba ficando bem engraçado e divertido, ó. Esse daqui, por exemplo, já é o de mistério, olha lá. Você pode ver que já é umas faces que são relacionadas a coisas aí de suspência. Tem até um zumbizão aqui, ó. Tá? Então, muito legal o Story Cubes, né? Como eu falei, o meu jeito de jogar é botando os dadinhos aqui, todos no saquinho e a galera rolando. Mas aí fica a dica aí, né? Se você tem um jeito diferente de jogar, de aplicar, é muito interessante, por exemplo, pra quem quer aprender línguas, né, pra você fazer, criar um jogo onde força as pessoas a falarem, a tentarem, tentando praticar um pouquinho o idioma, né? Esse jogo aqui é excepcional pra você treinar, praticar aí, às vezes até aplicar, se você que é professor, aplicar numa aula de idiomas. Certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você tem um jeito diferente de usar aí os Story Cubes, manda aí nos comentários. Certo? Um abração. Até o próximo vídeo.